A menosada é o futuro do país A nossa obrigação é que elas cresçam felizes O meu estilo, aquele pique de favela Eu bato a banho, mas jamais desisto dela É que a sociedade muitas vezes já se virou Olhou pro gueto, mas sendo que o gueto não se assustou Anda descalço, solta pipa sempre a luz do sol Os menores alteram é muito viver do futebol A burguesia é foda, só mentira de marola A burguesia esdoba, mas vai chegar nossa hora E quando o livro for aberto, vão ter que ler a história Porque não é tudo que o teu dinheiro pode comprar A fé da minha gente, compadre, nem mais teca Eu tô do lado com o sistema, já faz mó tempão Por isso eu vim da da antiga palaca, exceção Por isso eu digo, eu sou favela Eu sou o gueto neguinho, sou filho dela Fruto de casa, sempre faço meu papel Os quero esquentação, eu só quero chegar ao céu Por isso eu digo, eu sou favela Eu sou o gueto neguinho, sou filho dela Fruto de casa, sempre faço meu papel Os quero esquentação, eu só quero chegar ao céu A menorzada é o futuro do país A nossa obrigação é que elas cresçam felizes O meu estilo, aquele pique de favela Eu papo, apanho, mas jamais desisto dela É que a sociedade muitas vezes já se virou Olhou pro gueto, mas sendo que o gueto não se assustou Andar descalço, solta a pipa, sempre a luz do sal Os menores não querem muito viver do futebol A burguesia é fodável, só mentira de marola A burguesia é esnobável, mas vai chegar a nossa hora E quando o livro for aberto, vão ter que ler as glórias Porque nem tudo que o teu dinheiro pode comprar É, a fé da minha gente, compadre, nem mais teca Eu tô do lado com o funk, já faz mó tempão Por isso eu vim lá da Rocinha pra largar esse som Por isso eu digo, eu sou favela Eu sou o gueto neguinho, sou filho dela Fruto de casa, sempre faço meu papel Os quero esquentação, eu só quero chegar ao céu Por isso eu digo, eu sou favela Eu sou o gueto neguinho, sou filho dela Fruto de casa, sempre faço meu papel Os quero esquentação Valeu rapaziada, papo é sinistro, tá ligado? Formiga de tamanco não sobe em parede Nem perna de barata é serrote Nem tão pouco barata viva através do danheiro Que o galo tá lá, mulher Vem comigo, valeu parceiro e fantista Vem comigo, valeu parceiro e fantista